É fácil a gente chegar aqui, olhar e tá este coral, né? Tudo bonito, organizado, mas só Deus e cada um do que estão Sabe o que passou pra chegar, pra que acontecesse este congresso Mais este ano de vitória que o Senhor deu É quanto, né? De cada um deles sofreu, não só ele, né? Mas a esposa, né? E do lado também Porque quando você faz, né? Se empenha a fazer, a entregar Algo pra Deus de fazer, irmãos Pôr a mão no arado pra fazer o inimigo se levantar Mas estão de parabéns Porque assim como o Senhor falou, né? Que não seria fácil, mas o Senhor falou o quê? Tende bom ânimo, assim como eu venci Vós também vencereis Então parabéns pro Senhor em Cristo Vos abençoe, né? Não só este ano, mas cada um que o Senhor conceder Abenço de lá Sem perda de tempo Quero ler dois versículos e falar aquilo que o Senhor tem colocado sobre o meu coração Se encontra em Salmos I Primeiro Bem-aventurado o homem que não se Não se consiga nos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores E também, lá na frente, Lucas 5 Lucas 5, verso 12 a 13, 14 Lucas 5 Aconteceu que estando ele em uma das cidades Veio a sua presença um homem coberto de lebra Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra Suplicou-lhe, Senhor Se quiseres, podes purificar-me E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo Quero ficar lindo No mesmo instante Desapareceu a lebra Glórias a Deus, aleluia Meus amados irmãos, o que tem me chamado a atenção Nesses dois versículos Glórias a Deus, aleluia É o que? É que o primeiro nós vamos observar Que está falando para nós Não se assentar, não se deter Na roda dos escarnecedores Glórias a Deus, aleluia Mas hoje é um pouco difícil De isso acontecer Por quê? Porque o Senhor também fala E te pregai a minha palavra Glórias a Deus, aleluia Então é necessário Que nós se assentimos Na roda dos escarnecedores Mas para fazer a diferença Para pregar a palavra Para pregar o evangelho Porque o Senhor está falando mais na frente É necessário que senta Mas não se contaminar Você pode até andar Mas não é para se contaminar Jesus, ele está me ensinando E está te ensinando nesta noite É que se você tem azeite Tem a presença E você Aleluia Aleluia O que é que cada um tem aí? O que é que você tem? Você tem um que? Me responde aí Então é isso aí que você tem Se você tem graça Você vai transmitir a graça Se você tem a presença Você vai transmitir a presença Se tem profecia Vai transmitir a profecia E não deixar o que é do mundo Te contaminar Eis que o mundo já é do maligno Nós vivemos nele Mas somos criatura Glória Perfeita Por Cristo Jesus Glória Glória Aleluia Muitos estão E por qualquer coisa Se contamina Mas acredito que nesta noite Deus tem levantado Uma igreja eleita Que não se contamina Mas que transmite Aquilo Que tem aprendido Aquilo que tem recebido Aquilo que Deus tem depositado E tem derramado Tem transmitido Não tem sido contaminado Tem transmitido Glória Aleluia Qualquer coisinha Você se deixar Se leva Se perde Se contamina E acaba se desviando E saindo dos caminhos do Senhor Mas transmita Aquilo que você tem aprendido Tem recebido Do Senhor Tem aprendido No decorrer do esculto Transmita No trabalho Na faculdade Onde você passar Na rodinha Meus amigos Sempre que você está passando Você encontra uma ali Você pode até ir Mas transmita O que Deus tem colocado Na tua vida Tá Transmita Isso daí Não deixe Que as coisas do mundo Venham Te infiltrar Porque a filha Jesus Ele olhou ali Estava o que? Um homem que é o que? Lebroso O Senhor tocou E Ele transmitiu Virtude Glória Muitos daí Acham que vai tocar E vai ser lebroso Não Você vai transferir O que você tem Glória Amém Amém É simples É só para você entender É simples Muitos olham ali Falei Eu tocar nessa filhada Não vai me contaminar Não A tua fé em Deus Vai curar Amém 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 Nós aprendemos Não se contamente Mas transmitam O que Deus Tem derramado E colocado Sobre a tua vida E assim Eu agradeço a oportunidade Em nome de Deus